Música Naldo é condenado a 4 meses de prisão por agressão a Moranguinho A sentença da juíza Ana Paula Milduque Miguel Slaviola condenou Naldo Bene a 4 meses de prisão pelo crime de agressão e ameaça contra a esposa, Elen Cardoso, a mulher Moranguinho, cometido em dezembro do ano passado. A decisão do terceiro juizado de violência doméstica de Jacarepagua foi determinada no fim do mês de maio. O cantor, no entanto, não terá necessariamente que cumprir a pena, desde que cumpra requisitos como participação em grupo reflexivo para homens, nas situações de violência doméstica e familiar contra a mulher por 2 anos. Caso não cumpra o determinado, Naldo pode ir para a prisão. O benefício foi concedido baseado nas penas de menos de 2 anos de detenção com pessoas que não sejam reincidentes. O benefício foi concedido baseado nas penas de menos de 2 anos.